Débora Neves comenta a postura de João a experiência, pode voltar a ver traição. A Especialista é o novo programa da TV 7 Dias na conta oficial da revista no Instagram. A comentadora residente, Andréia Filipe, juntou-se a primeira convidada da rubrica. Débora Neves, para analisar os ex-casais do reality show da TV e a experiência. João e Ana Sofia foram um dos ex-casais analisados pelas comentadoras e, de acordo com as mesmas. Este casal é o que parece ter a história mais difícil. Questionadas se existe amor entre este ex-casal. Andréia Filipe antecipou-se, não sei se existe exatamente amor, ou se ele está a confundir a necessidade, a nostalgia da família com amor. Débora Neves concordou com a colega. Sou uma pessoa muito intuitiva, posso estar errada. Mas olho para ele e penso, estás é preocupado com a idade, já viveste muito. A necessidade de estar confortável, tem o termo de comparação com aquilo que já viveu. Declarou. O João já viveu bastante, fez as dele, e eu vejo ainda alguma malandrice no olhar. Acrescentou a ex-concorrente do Big Brother. Ana Sofia mostrou-se, durante o programa, receosa de voltar a gostar do João. Depois de tudo o que Ana Sofia viveu, e tornou-se uma mulher forte e independente. Se voltar a acontecer algo de mau entre os dois, para recuperar será até ao final da vida. Acho que ela está muito magoada, o que é naturalíssimo, e pode voltar a haver traição. Porque há pessoas que têm esta característica, especulou Débora Neves. Andréia Filipe, que está a formar-se em Psicologia, sugeriu que as atitudes do João poderão ter uma motivação. Pode ter a ver com o passado dele, com algum trauma de infância. Nenhuma de nós lhe está a apontar o dedo pelo que se passou na vida dele. Estamos apenas a avaliar as consequências que as atitudes dele tiveram no casamento, afirmou. Questionada se o amor pode superar tudo, a nossa especialista respondeu, com o acompanhamento certo. Com comunicação, o amor pode superar. Tenho algumas dúvidas sobre na motivação de ambos, e esta situação é muito difícil. Veja o primeiro episódio da rubrica aqui. Leia ainda, não vesti os bochers, Ana Sofia acusa João de falta de respeito em a experiência. Leia ainda, não vesti os bochers, Ana Sofia, não vesti os bochers, Ana Sofia. Leia ainda, não vesti os bochers.